E o verão demanda cuidados para evitar acidentes e problemas. Para isso, o Corpo de Bombeiros listou dicas de segurança para aproveitar melhor o período. O fluxo de turistas nas praias aumenta a preocupação com os cuidados no mar. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte lançou a campanha Praia Segura 2023, inserida na Operação Verão. Que é o período que pega aquele período de férias, aquele período que o pessoal costuma viajar, ir mais às praias. Então a gente intensifica nosso serviço de prevenção aos afogamentos no litoral do Rio Grande do Norte. A ideia é essa. A operação busca intensificar as ações educativas na praia, incluindo algumas recomendações como não beber e entrar no mar, também não comer e nadar, outra é se afastar das pedras e também ter o cuidado redobrado com crianças. O álcool inibe a noção do perigo e o banhista, nessas condições, pode se colocar em situação de risco. Além disso, nadar com o estômago cheio pode causar congestão. Outro ponto de alerta é que o banho de mar não é recomendado em áreas de pedras. Nós temos sete homens, todo final de semana, sábado e domingo, na praia de Itibau, ali na praia das Emanuelas e praia do Ceará, atuando preventivo e ostensivamente. Mas essa combinação, bebida alcoólica e mar? Não combina, de jeito nenhum. Bebida alcoólica acaba tirando um pouco do controle, da percepção e no mar todo o cuidado é pouco. Então não fazer uso excessivo de bebida alcoólica, não fazer uso de bebida alcoólica e tomar banho na praia, tomar banho de mar, porque ela permanece ali na areia, em segurança, porque isso não combina. Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Nacional do Guarda-Vidas, o profissional que trabalha para evitar afogamentos, com a finalidade de preservar a vida de banhistas que se envolvem em situações críticas no mar.